Bom dia a todos e todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer a coordenação da rede de bibliotecas da FIUGUNS ao Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica de Saúde pelo convite em mediar essa mesa. Como já foi contado na mesa de abertura, a FIUGUNS vem atuando ativamente no movimento de ciência aberta. Um dos marcos desse movimento é a instituição da política de acesso aberto ao conhecimento, 2014. No entanto, várias iniciativas já existiam na FIUGUNS, como os periódicos de acesso aberto, de reconhecimento internacional, as iniciativas das bibliotecas virtuais da saúde, a construção de repositórios institucional ARCA e a participação da FIUGUNS no desenvolvimento do Cielo Books. Recentemente foi aprovada e publicada a política de gestão com partilhamento e abertura de dados para pesquisa e está sendo desenvolvido o repositório institucional de dados de pesquisa ARCA-DADOS. Nesse contexto, é um prazer e uma honra participar e receber o doutor Bernard Hentier, da Universidade de MES da Bélgica, e a doutora Viviane Beiga, coordenadora da Rede de Bibliotecas de FIUGUNS e professora do Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde. Primeiro, teremos a palestra do doutor Hentier, com o título Pandemia, Acesso à Informação e Abertura ao Conhecimento. O doutor Hentier é biólogo e biologista vinculado ao Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências da Universidade de MES e foi reitor dessa universidade entre 2005 e 2014 e é membro associado da Real Academia de Ciências, Livres e Velas Artes da Bélgica, vice-presidente do Conselho Federal de Política Científica da Bélgica e é presidente da Société Lívia de Monsignor de Mies, que se dedica à promoção das artes e das ciências. É autor de mais de 250 publicações e seu trabalho científico se concentrando na pesquisa em gripe, sarampo e vários selos. Nas últimas décadas, tem se dedicado à promoção do acesso aberto ao conhecimento e à ciência aberta, que é tema dessa palestra. Antes do doutor Hentier iniciar a palestra, pedimos que as perguntas sejam enviadas pelo chat do YouTube e, ao final da apresentação da doutora Viviane, iremos fazer algumas perguntas, tanto para o doutor Hentier quanto para a doutora Viviane Weyton. Muito obrigado e boa apresentação. Doutor Bernard Hentier, por favor. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Infelizmente, eu estou na Bélgica, não estou no Brasil. Teria preferido estar no Brasil, mas temos que lidar com as circunstâncias. Bom, me pediram que falasse a respeito da pandemia da COVID-19 e seu impacto sobre a pesquisa acadêmica. E, de fato, a pandemia vai ser lembrada, eu diria, como o evento mais disruptivo das nossas sociedades por um período bastante longo, mais tempo do que a maior parte de nós ainda vai ver. Assim que a pandemia começou, no início de 2020, a atividade científica, então, passou a tentar entender as características do novo coronavírus, o Sars-CoV-2, e a doença que ele provoca. Um fator poderoso e estimulante sobre a pesquisa científica foi observado de imediato, especialmente entre os pesquisadores mais diretamente envolvidos nas disciplinas mais relacionadas à pandemia. E, é claro, que com um eco multidisciplinar, em termos da comunicação científica, principalmente sentimos esse impacto no setor médico, a virologia, a infectologia, a imunologia, a epidemiologia, a reumatologia, a neurologia, a pneumologia e a saúde pública em geral. Mas, também na biologia molecular, psicologia, sociologia, ciências políticas também. na economia, estatística, modelagem, bioengenharia, quase todas as disciplinas sofreram esse impacto, esse impacto provocado por essa nova situação. e isso, pois, trata não apenas de um problema médico, mas também de um problema político, bem como um problema sociológico. Pois, não apenas diretamente por conta do vírus, mas também por causa das medidas, das regulamentações que tiveram que ser implementadas para o enfrentamento da pandemia. Nós vimos todo tipo de disciplina, história, filosofia e várias outras. E eu acho que nós, o público em geral, não tinha ouvido falar ainda tão intensamente em relação à disseminação de pesquisa e também não tinha tido conhecimento de tantos nomes de publicações, o conceito de revisão por pares e a terminologia técnica e científica quanto a que o público foi exposto nesse último período. Ou seja, essa foi uma grande mudança na sociedade. Eu diria que ninguém ficou completamente imune, por assim dizer, a essa nova situação. E também o fato de que a publicação científica, a publicação de resultados científicos é um processo muito especial em que a maior parte das pessoas, o público em geral, não está familiarizado ou não estava familiarizado. Isso levou a certa confusão também, pois as pessoas tendem a pensar que a ciência é a verdade e que a ciência é monovocal, o que certamente não é o caso, pois a ciência é basicamente, em sua maior parte, controvérsia. Nada é jamais uma verdade absoluta na ciência. E isso é algo que as pessoas e a imprensa, obviamente, também não entendem muito bem. E isso vale uma reflexão da nossa parte. A pandemia também revelou algumas falhas na organização da pesquisa a partir do estágio inicial do desenho dos projetos até as fases de análise de resultados e a redação de artigos e sua publicação também. Ela também chamou atenção para a confusão que está relacionada ao status de uma publicação em relação à revisão por especialistas e validação científica. As pessoas não entendem bem porque leva tanto tempo para uma publicação ser efetivamente publicada e se ela é publicada sem revisão por pares, ela ainda continua a ser bastante questionável. ou seja, esse é um princípio muito importante que apenas agora as pessoas estão começando a entender. E por essa razão, a crise da COVID-19 colocou uma ênfase sem precedentes sobre os princípios subjacentes à ciência aberta. a ciência aberta requer maior transparência e igualdade no acesso científico à comunicação, à produção de conhecimento, à comunicação intelectual e à avaliação. E também revelou a necessidade urgente de tratarmos de questões prementes, como, por exemplo, a modernização das ferramentas antigas de comunicação, bem como procedimentos. E temos aí um grande ponto de interrogação sobre esse primeiro tema. Em segundo lugar, a modernização do antigo princípio da revisão por pares. Como é que nós podemos acelerar o processo de revisão por pares? três, o uso adequado e controlado de pré-publicações pelo que elas são e a consciência de suas limitações. As pré-impressões, as pré-publicações são, até certo ponto, questionáveis, de fato. E, em quarto lugar, a necessidade absoluta de compartilhamento de dados brutos e códigos-fonte. a transparência deve ser total sobre as ferramentas que as pessoas estão utilizando e aos dados que estão coletando para que a sua interpretação possa ser totalmente compartilhada e possa ser replicada, mesmo as observações ou experimentações possam ser reproduzidas, caso necessário. nós temos esse problema permanente ou, melhor, essa questão permanente que todos nós devemos levar em consideração que é a integridade científica. se nós começarmos com a modernização das ferramentas e procedimentos científicos, o estado de emergência requer a mobilização imediata de habilidades e a comunicação aberta e rápida. Como nós sabemos, tradicionalmente, a comunicação científica é bastante conservadora, ela nem é rápida e nem é aberta. Na verdade, essas qualidades são as qualidades de ciência aberta, que incluem uma substituição progressiva da concorrência entre os cientistas e a cooperação. Ou seja, deixar a concorrência de lado em favor da cooperação. E é claro que num estado de emergência, isso se torna tudo muito óbvio, porque você tem que se adaptar muito rapidamente e se a concorrência é algo que acelera as coisas, ela também tem um lado negativo, ou seja, a cooperação certamente seria mais importante nesse caso. O progresso científico rápido nas questões mais prementes deve melhorar o tratamento dos pacientes. Isso em primeiro lugar, reduzir também a mortalidade, o que é essencial, e também prevenir novas infecções. A comunidade científica respondeu de forma correspondente com a publicação de centenas de milhares de papers, de artigos que são abertos e revisados por pares e que contribuíram para o desenvolvimento de um corpo de conhecimento considerável, bem como, pelo menos, os artigos pré-publicados, não revisados ainda. o desenvolvimento de infraestrutura para a coleta e disseminação de métodos, procedimentos, dados, resultados, provavelmente se tornará um novo ativo, uma nova base para o movimento científico pós-pandêmico. Para essa transição ser bem-sucedida, haverá necessidade de mais colaboração entre pesquisadores, financiadores, governos, instituições, revisores e os que publicam muito mais do que antes existia. Essa colaboração terá que ser desenvolvida em um ambiente especificamente difícil, economicamente falando, que está diante de nós e pode levar corpos de financiamento de pesquisa a repensar suas políticas e existe o risco deles priorizarem pesquisas que mostrem relevância e impacto social. Ou seja, isso vai criar um desequilíbrio ainda maior entre ciência, tecnologia e medicina por um lado e as ciências sociais e as ciências humanas por outro lado. falando então agora da modernização do princípio antigo da revisão por pares, o procedimento de aceleração da revisão por pares dos manuscritos da Covid-19 que foi essencial para desenvolver diretrizes essenciais a serem utilizadas pelas autoridades o mais rapidamente possível, levou a demoras muitas vezes associadas a um conflito de interesses e falta de transparência que é mais cultural do que qualquer outra coisa. Também teve impacto sobre a conduta de estudos internacionais e resultou numa grande perda de tempo e dinheiro. Uma boa revisão por pares permanece uma base fundamental que é necessária para encorajar uma abertura para um mundo de especialistas que genuinamente conseguem lançar um olhar construtivo e crítico sobre certos trabalhos. A revisão por pares aberta dessa forma é definitivamente uma solução. Porém, devemos ter cuidado para garantir que ela realmente ocorra, pois a revisão por pares aberta é de participação livre. As pessoas não necessariamente são convidadas a serem revisoras. A revisão aberta é uma revisão espontânea e qualquer pessoa que tenha competência e que decida escrever para o autor e fazer seus comentários, pode fazer. se nada acontecer é necessário ter uma solicitação pelo menos ativa, um convite ativo caso ninguém queira participar no processo de revisão. se isso acontecer o sistema inteiro vai parar, então deve haver esses convites às solicitações de revisão caso você não queira que o artigo não, caso você queira que ele passe por revisão. O manejo médico de pacientes e de políticas de saúde precisam de financiamento então devemos rotular certos artigos quando eles forem considerados aprovados por especialistas até esse rótulo ser dado ele deve ser claramente identificado como ainda estando sob avaliação. Isso algumas vezes é muito difícil de entender porque existem papers muito importantes muito bons que estão na fase de pré-impressão em que deve estar muito claro que ele ainda não passou por revisão por pares que é uma pré-impressão e isso deve ser informado passo a passo. É um conceito novo a que as pessoas não estão totalmente acostumadas. É claro que a pré-impressão existia a pré-publicação existia antes da pandemia mas o número de pré-publicações aumentou extraordinariamente durante esse último ano e meio ou seja é algo com que devemos ter realmente muito cuidado e garantir que a comunidade científica compartilhe essa forma de olhar para essas pré-publicações nós temos nós temos que nos lembrar que as pré-publicações são por definição arriscadas mas podem conter informações que tem que ser reveladas para a comunidade científica o mais rapidamente possível ou seja é uma mistura de velocidade e cuidado e cautela durante a crise houve uma aceleração do processo de revisão de publicações com a adoção de por exemplo a revisão acelerada como nós temos algumas vezes nos aeroportos as filas rápidas e essa revisão acelerada foi proposta em algumas publicações por Closso Wiley Sage e PierJ e além de uma outra publicação das pré-publicações para a revisão rápida foi lançada pela MIT ou seja houve iniciativas nesse sentido de acelerar todo esse processo e tentar preservar ao máximo possível a qualidade bem como a confiança que nós podemos ter nesses resultados científicos entretanto enquanto que a revisão por pares não necessariamente leva a uma redução na qualidade ela leva a questões a respeito de seu profissionalismo essa revisão acelerada e o potencial de conflitos de interesses é claro que a transparência do processo de revisão por pares deve ser melhorada e para alcançarmos isso nós devemos ter uma disseminação aberta dos relatórios de revisores e autores isso tem que ser muito transparente se você faz um comentário numa pré-publicação você não deve ter a possibilidade de fazer esse comentário de forma anônima você deve por outro lado tem que informar o seu nome e suas credenciais e pode também ser considerado o seu comentário como uma publicação em si o que é um incentivo para os pesquisadores revisarem se o trabalho de revisão for suficientemente consistente ele é quase considerado como uma publicação em si e de fato isso traz transparência todos sabem quem está revisando o que certamente não é um hábito que nós desenvolvemos durante as últimas muitas décadas então não fica muito claro quem está fazendo essa revisão porque existe realmente um sigilo em relação a isso existem muitas vantagens para acompanhar os artigos junto com os artigos existe um debate entre os autores os revisores e existem também uma série de oradores especializados e isso pode ajudar a modular as visões então é uma visão muito científica e o debate fica extremamente transparente quando se refere a esse tipo de artigo e isso realmente se desenvolveu muito nesses últimos dois anos provavelmente por causa da necessidade de acelerar esse processo então quanto mais aberta for essa revisão essa análise melhor o acesso quando eu digo claro que existem muitos artigos que fazem essa mensuração então quanto mais aberta essa crítica essa revisão melhor a qualidade isso é muito importante nós não deveríamos esquecer disso e certamente isso não está presente na cabeça de muitos cientistas já no mundo afora que ainda acham que realmente a melhor prática é aquela feita por revisões de pares e de forma sigilosa e talvez deveríamos arriscar utilizar aproveitar essa oportunidade devido a essa pandemia desde 2019 para mudar a nossa mentalidade e mudar a maneira de trabalhar em relação a isso eu acho que isso seria muito importante e também a confiança pública em relação à investigação científica está sendo questionada então essa revisão por pares não pode ser limitada apenas a especialistas do campo é preciso também trabalhar com transdisciplinaridade principalmente quando se fala com estudos epidemiológicos por exemplo é muito importante trabalhar com esses estudos porque eles poderão avaliar realmente a qualidade do tratamento desses dados e isso não está acontecendo hoje em dia muitos trabalhos estão baseados em estatísticas falsas não adequadas e que tem que ser retiradas de circulação que tem que se retratar por essa razão então uma série de publicações científicas tem especialistas em estatística que verificam a veracidade desses dados e isso é muito difícil é claro que você precisa de todos os dados para isso então essas revistas científicas deveriam dar uma indicação clara sobre como foi feita essa revisão essa análise o número de críticas de críticos que foram contratados e a duração do processo tudo isso deveria ficar totalmente claro imediatamente e também seria melhor se nós pudéssemos ter acesso a uma série de intercâmbio entre os autores e os revisores porque isso te dará uma ideia de como a discussão de quanta discussão houve dentro desse processo e isso é muito importante também então o relatório dos revisores também é muito importante nesse sentido e finalmente o trabalho que envolva o processamento estatístico dos dados tem que ser revisado por alguém que tenha experiência em estatística um profissional e é muito importante para que esse paper possa ser utilizado como referência e essas precauções necessárias são a diferença entre um artigo revisado por seus pares e um material submetido a uma plataforma local onde a revisão será espontânea e vai depender da atitude dos leitores é claro que a garantia de poder estar na presença de um artigo validado está sendo um artigo realmente fundamental na fase de pré-publicação e dentro do contexto dessa epidemia e principalmente depois no futuro essa metodologia com todos esses detalhes precisa ser levada a sério se realmente aqueles que publicam querem ter uma vantagem nas suas plataformas é um argumento realmente para aqueles que publicam de forma tradicional para ver como eles podem mudar os seus procedimentos e a maneira como lidam com as coisas é claro que não significa que eu esteja totalmente a favor do sistema de publicação tradicional e parece estranho agora eu dar esse conselho que segue a prática daqueles que publicam de forma tradicional mas é um fato é melhor se eles tiverem um comportamento apropriado quando se trata de revisão por pares e isso é uma coisa que está se tornando cada vez mais difícil porque tem tantos papers sendo publicados hoje em dia em que a revisão dos pares está se tornando uma coisa extremamente difícil porque grande parte dos cientistas de experiência estão sobrecarregados com pedidos para fazer esse tipo de revisão e frequentemente eles passam adiante as revisões para pessoas com menos experiência ou mais jovens que não necessariamente terão a experiência necessária para tal e às vezes podem ser excelentes profissionais mas é claro que basicamente tem menos experiência então existe uma verdadeira dificuldade na hora de encontrar esses críticos esses revisores esses analistas no entanto é verdade que essas plataformas que trabalham com material antes de serem publicados podem permitir uma detecção com antecedência e essa intervenção inicial seria a melhor maneira de fazer com comentários de revisores voluntários como reconhecimento de um trabalho que está sendo feito de fato ou seja se eles puderem simplesmente colocar no seu currículo os comentários que eles fizeram certamente isso será uma coisa que vai ajudar muito muito bem depois dessas considerações o terceiro ponto que é muito importante é o uso controlado da pré-publicação e a conscientização em relação às suas limitações um dos problemas muito conhecidos relacionados à pesquisa o fato é que a ciência está tentando resolver a frequente falta de reprodução a possibilidade de reprodução ou seja a grande parte do trabalho acaba perdendo crédito porque não existe uma retratação e isso afeta toda a paisagem científica então na época em que tudo estava no papel a retratação tinha que ser feito tinha que ocorrer dentro de um novo artigo e hoje em dia as publicações eletrônicas fazem com que isso seja muito fácil no entanto esse rótulo da não possibilidade de reprodução requer da plataforma de publicação de uma gestão bastante rígida e também procedimentos e métodos muito claros de forma que todo mundo possa publicar com esta editora com essa plataforma e todo mundo deveria saber exatamente como o seu paper será analisado inclusive e usado no futuro nós deveríamos lembrar que essa não possibilidade de reprodução não se deve apenas a erros de experimentos ou fraude mas frequentemente se deve muito a impossibilidade de ter acesso aos dados e aos códigos ou seja é aí é que as coisas se tornam impossíveis de serem reproduzidos é quando de fato estão faltando dados se os autores não fornecerem esses elementos essenciais dados e códigos para a possibilidade de reprodução do seu trabalho não se poderá verificar e haverá dúvidas a respeito e a respeito principalmente da qualidade até mesmo da sua veracidade e da sua confiabilidade ou então essa open science essa ciência aberta tem a ver com essa verificabilidade e a possibilidade de reprodução e é por isso que requer que esses códigos sejam totalmente compartilhados de uma maneira que esteja dentro de um sistema transparente que possa ser realizada por pares essa pandemia já foi a catalisadora para grande parte desses princípios científicos que poderia ser um lado positivo dessa pandemia se é que queremos encontrar um lado positivo a esse desastre mas alguns algumas editoras algumas plataformas fizeram com que todos os artigos relacionados a covid ficassem abertos ao público e esse foi um pedido da OMS da Organização Mundial da Saúde da Unesco e também de várias outras vozes exigindo que ou recomendando que durante a pandemia todos os papers que pudessem mencionar o trabalho com covid-19 pudessem ser totalmente de total acesso aberto é claro que é uma pandemia um grande evento e muitas editoras muitas plataformas já estavam abandonando esse sistema em janeiro de 2021 o que é um pouco cedo mas é claro também grande parte dessas grandes editoras dessas grandes plataformas não funcionam assim simplesmente não conseguem não funcionam com esse raciocínio de deixar tudo aberto eles exigem que haja um pagamento mas durante 2020 e em muitos casos até hoje cada vez que um paper que tem a ver com covid-19 normalmente fica disponível gratuitamente online e algumas editoras já decidiram interromper esse processo eu gostaria de mencionar isso porque realmente fez com que ficasse totalmente compreensível que a sociedade a comunidade científica principalmente o comitê biomédico se tornou fico ciente de que ter um acesso imediato a literatura e aos artigos científicos era fundamental para a pesquisa imediata e isso já foi compreendido e eu acho que haverá consequências haverá um legado porque isso aconteceu principalmente de forma muito mais sistemática agora do que em pandemias anteriores e há inclusive revisões em diferentes plataformas no entanto algumas notícias algumas agentes de notícias disseram que havia artigos que não poderiam ser confiáveis e algumas coisas aconteceram em plataformas diferentes e por isso mesmo não tiveram um acesso direto por isso mesmo nós temos uma série de dúvidas uma série de dúvidas com relação a esse tipo de compartilhamento principalmente porque há muitos resultados que não foram validados mais do que isso adotar parte desses princípios e excluir outros também por exemplo para compartilhar diferentes observações talvez seja melhor do que não adotar uma você realmente tem que estar com uma mente muito aberta e realmente emburrido de tudo essa questão da ciência aberta muitos estudos sofrem com uma questão metodológica que tornam difícil ou até impossível a interpretação dos resultados o que leva a falsas alegações com algumas implicações potencialmente muito perigosas sobre a saúde pública e muitos autores que passaram despercebidos não foram mencionados por ninguém não foram retirados e permanecem então com seus trabalhos publicados para o público e nesse campo isso pode ser uma fonte que pode se tornar muito perigosa então além da ameaça direta sobre as políticas de tratamento de pacientes e saúde pública também há um desperdício de recursos e uma ameaça ao conhecimento realmente utilizável esses acidentes infelizes terminam manchando a ciência nos olhos do público a implementação da ciência aberta que acaba de começar com o objetivo de garantir rigor e reprodutibilidade e integridade na publicação científica pode melhorar os desfechos de saúde bem como o custo econômico da pandemia A questão de que a publicação científica muitas vezes é ignorada nessa corrida por lidar com a emergência da pandemia ocorreu em todos os setores científicos e durante a investigação também isso começa com a coleta de dados e sua interpretação por pesquisadores mesmo antes de começarem o processo de publicação o que claramente com frequência é acelerado em muitos casos é uma infelicidade de que a retirada de que um artigo é percebida como a admissão de má intenção ou má conduta que não é sempre o caso não é uma questão de erro metodológico alguma outra situação deveria ser visto de forma mais natural uma retração mais espontânea que torne possível se as pessoas se as pessoas não se sentirem culpadas isso possibilitará a remoção dos artigos de certas publicações onde eles não devem estar e não vão mais ser capciosos não vão mais enganar por assim dizer o público quanto mais tempo eles permanecerem lá por mais tempo as pessoas podem ter acesso a esses artigos sem saber que eles não estão corretos então os autores devem ser incentivados a retirar os seus papers suas publicações assim que tiverem qualquer tipo de dúvida sobre a realidade do que está sendo dito lá especialmente se eles estão dando aconselhamento terapêutico ou sobre vacinação ou qualquer outra questão médica temos que ter muito cuidado com essa questão e ainda melhor uma vez que esses artigos sejam retirados eles devem permanecer na internet e não simplesmente deletados devem permanecer na internet com uma declaração muito transparente de sua invalidez para impedir que o mesmo erro seja cometido novamente e de forma que outros cientistas não cometam esse mesmo erro para que não seja incluído em uma revisão sistemática do mesmo assunto e seja marcado como um estudo com alto risco de viés e que pode influenciar os resultados de uma meta-análise ou seja é muito importante termos muita clareza do que foi publicado qual o status da publicação em certo ponto se houve aprovação posterior por parte de revisores voluntários ou se ela foi retirada porque existem falhas no que foi apresentado na verdade uma prática perversa de certos editores é de não remover um artigo nesse sentido mas sim incentivar debate desnecessário através de citações e comentários que ajudarão a aumentar o fator de impacto da publicação e é claro que isso é muito perverso nós não devemos encorajar esse comportamento a única forma de não encorajar esse comportamento é sermos absolutamente transparentes com o processo a crise da covid-19 enfatizou que existe necessidade da urgência da disseminação correta do conhecimento e que os pesquisadores compartilhem seus dados nos arquivos e revelem os dados utilizados para processar seus dados o compartilhamento de dados que inclua dados clínicos anônimos é crucial durante a pandemia para acelerar o entendimento da característica do agente infeccioso e também a busca por tratamentos eficazes o uso de plataformas como o GitHub por exemplo de compartilhamento de conhecimento de dados se torna muito mais comum atualmente quando o manuscrito for publicado ele fica disponível para o resto da comunidade científica para citação e também para comunicação com o público geral através da mídia ou para informar os criadores de políticas e nesse sentido grandes problemas aconteceram durante a pandemia e a transcrição de resultados ou dados diários para o público em geral a forma como os resultados foram apresentados foram um resultado de um esforço imenso para torná-los espetaculares e impressionantes para o leigo e não necessariamente cientificamente corretos para a apresentação mais aberta dos estudos ou protocolos terapêuticos ou candidatos a vacinas e isso é problemático caso esse processo seja prematuro e se a revisão por pares críticas ainda não tiver ocorrido e a necessidade de uma comunicação mais responsável dos resultados científicos uma rotulagem muito clara deve informar ao leitor o status da validação de um artigo por especialistas e toda essa evolução muito necessária certamente leva a necessidade de uma avaliação profunda da pesquisa e dos pesquisadores porque determina o comportamento dos pesquisadores é verdade que o pesquisador sempre vai tentar fazer as coisas para ser bem avaliado de forma que ou seja a avaliação é um fator importante que determina o progresso da ciência e de suas novas gerações na verdade deve-se encorajar toda a comunidade científica e acadêmica a adotar as regras da ciência aberta pois essa é a forma realmente transparente e aberta um sistema aberto e transparente e que não gera nenhum tipo de problema contanto que nós entendamos o que é a ciência aberta e é por isso que essa experiência de quase dois anos da covid dezenove abriu muitas portas sobre as várias características da ciência aberta e nesse sentido é realmente um grande progresso muito bem era isso que eu tinha para apresentar hoje muito obrigado pela sua atenção obrigada doutor agora temos a palestra da doutora Viviane Beiga é uma apresentação na verdade da doutora Viviane Beiga sobre as iniciativas da biblioteca da Pio Cruz no contexto da pandemia do Rio de Janeiro a doutora Viviane Beiga é formada em economia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e doutora em ciências na área de informação e comunicação e saúde nos últimos anos da coordenação da rede de bibliotecas da Pio Cruz e da rede de governo Brasil em saúde e atuado para orientações relacionadas à ciência aberta no campo da saúde Viviane por favor Obrigada Obrigada Marcos eu ainda estou bebendo um pouquinho de todo conhecimento de todas as reflexões que o professor Bernardo Rente trouxe para a gente nesse momento a ideia é fazer uma apresentação mais institucional mostrar um pouquinho do que como a gente tem enfrentado essas questões como a gente tem se preparado o que a gente tem feito para apoiar nossa sociedade frente a esses desafios da pandemia a importância da informação científica a gente já falou sobre isso isso está dado a gente sabe o papel central da informação científica num momento como esse no momento em que estamos vivendo uma pandemia no momento em que precisamos rapidamente de uma resposta com vacina tratamentos protocolos de segurança como apoiar a sociedade e os nossos pesquisadores e os nossos alunos para que a gente possa realmente atingir os nossos objetivos que é salvar vidas e ainda estou aqui refletindo com algumas questões para colocar também para o professor Bernardo Rente mas eu vou compartilhar aqui a minha tela porque as bibliotecas da Fiocruz e a coordenação da rede preparou o material para estar apresentando para vocês agora para falar sobre essa relação da pandemia com as bibliotecas da Fiocruz e o papel central das bibliotecas para o apoio do enfrentamento da pandemia no momento em que a gente vive como muito bem colocado pelo professor um excesso de informação também muita informação sendo gerada informação confiável informação que não é confiável e de que forma que a gente apoia de que forma que a gente organiza de que forma que a gente dissemina essa informação o tema da Semana Internacional de Acesso Aberto é justamente como abrimos o conhecimento em porta não é só abrir não é só disponibilizar mas o como e também como colocado como professor e na mesa de abertura também falamos sobre isso sobre as taxas de processamento de artigo o alto custo do chamado nomeado atualmente como acesso aberto que para alguns autores nem pode ser chamado do puro acesso aberto porque não não está dentro das prerrogativas do movimento as prerrogativas iniciais desse movimento mas de que forma que a gente abre o tema da Semana Internacional de Acesso Aberto é esse? de que forma a gente abre como abrimos o conhecimento em porta e como que a gente cria realmente uma equidade estrutural de que forma que a gente fica atento a essas assimetrias também colocadas pela professora Cristiane na nossa mesa de abertura e qual é a nossa visão o que que os profissionais de informação qual é o papel dos profissionais de informação que atuam em instituições de pesquisa que atuam em instituições do campo da saúde podem fazer para apoiar nesse movimento que estamos vivendo aqui atualmente então vem o profissional bibliotecário que organiza uma informação mas num momento em que cada um está lá na sua casa que cada um precisa receber uma informação focada uma informação seletiva receber realmente o nosso antigo né BSI e atual BSI porque a gente continua fazendo uma disseminação seletiva da informação como que a gente consegue fazer isso no momento que vivemos e que ainda estamos vivendo né outra palavra muito emblemática que foi colocada na apresentação do professor foi sobre cooperação ou colaboração collaboration cooperation como que a gente atua como os profissionais de informação junto com os pesquisadores junto com os alunos junto com a comunidade científica pode de fato se unir e trabalhar de forma colaborativa para que a gente possa fazer com que esse conhecimento chegue aonde precisa chegar e de que forma que a gente coloca também a equipe que precisa estar num nível de competência informacional para atuar num momento atípico de que forma que a gente traz também esses elementos aí de competência informacional para a população para os profissionais de saúde para os profissionais bibliotecários também então tudo isso está envolvido numa missão que a rede de bibliotecas tem da Fiocruz que é de reunir articular integrar essas bibliotecas da Fiocruz com o objetivo de potencializar e agilizar a informação como que a gente potencializa de que forma que essa colaboração que essa união que esse trabalho é realmente em conjunto em prol de algo maior ele pode realmente trazer o resultado que a gente espera e isso a gente viu esse movimento acontecendo em vários com vários países em várias áreas do conhecimento em prol da pandemia e não só pegando as ciências biológicas não pegando a área de epidemiologia mas você vê vários subdomínios do campo da saúde e fora do campo da saúde também se articulando com o campo da saúde para a transdisciplinaridade para que a gente possa realmente alcançar aquilo que a gente precisava alcançar para responder de forma adequada a nossa população e a missão da rede de bibliotecas da Fiocruz é essa dessa articulação entre os profissionais de informação entre as bibliotecas e dentro da Fiocruz entre seus diversos institutos e fora da Fiocruz porque a gente responde para a sociedade e a gente precisa realmente dar essa resposta rápida para vocês entenderem a complexidade nós temos várias bibliotecas da Fiocruz que estão no Rio de Janeiro mas a gente tem várias outras em vários outros estados são oito estados brasileiros que tem a presença de bibliotecas da Fiocruz espalhadas em várias regiões do nosso imenso e complexo país e desigual e de que forma que a gente no momento que está com uma quarentena no momento que estamos com distanciamento social a gente consegue se articular continuar trabalhando de forma colaborativa e responder a nossa sociedade e a nossa instituição e aí eu quero destacar três pontos importantes para as bibliotecas para os profissionais de informação e que não se não se restringe ao campo mas eu acho que há outros campos também como a infraestrutura como formação de competências e a pesquisa três três pilares que trabalhamos nesse período e que várias outras unidades instituições e campos também se articularam na construção de infraestrutura no desenvolvimento de uma infraestrutura que não tínhamos e vamos falar um pouquinho de uma abertura como o professor Bernardo Hentia falou momentânea né do acesso aos artigos de um estímulo recomendações e até políticas mandatórias para uma abertura de dados que foi também momentânea mas o que que a gente pode aprender qual lição que a gente aprende com tudo isso que vivemos e Lancaster ele já falava que as novas tecnologias mudaram a filosofia da biblioteca que o novo papel da biblioteca não é controlar tudo que o usuário necessita e sim fornecer acesso aos recursos em quaisquer formas que ele se apresenta Latour em 2000 ele publicou um texto em que diz que uma biblioteca é considerada como um laboratório quando a biblioteca é considerada como um laboratório ela não pode permanecer isolada como se ela acumulasse de modo maníaco erudito e culto milhões de signos ela serve antes de estação de triagem e é com esse conceito de extração de triagem que trabalhamos e pensamos as bibliotecas preservamos e cuidamos do acervo vocês vão ver todas as medidas que foram feitas mas pensando na biblioteca como uma estação de triagem que dá acesso a vários outros acervos para além do acervo que está em sua posse com salvaguarda física na biblioteca por isso que durante uma pandemia por isso que o momento em que as bibliotecas fisicamente precisaram se fechar elas continuaram a atuar e apoiar a instituição então vejam que em 18 de março nós publicamos comunicado da rede de bibliotecas sobre as 10 medidas para a prevenção das bibliotecas da Fiocruz num momento de muita incerteza de um momento que pouca informação tínhamos mas num momento que sabíamos que era necessário proteger as pessoas e também proteger o nosso acervo e uma questão que apareceu com essa pandemia acho que foram várias lições mas uma que nós percebemos foi que algo que a gente já tinha estabelecido algo que nós já temos acesso a muitos anos que é um acesso remoto ao portal de periódicos CAPES onde a gente tem acesso a várias publicações vários artigos científicos várias fontes de informações bases de dados que dão acesso à literatura internacional muitos dos nossos alunos e pesquisadores não tinham ainda o acesso remoto só usavam isso quando estavam localmente na instituição e o fluxo para esse acesso foi refeito então tivemos várias reuniões com a COGITIC com o Geraldo Sorte e nós criamos esse fluxo aqui para apoiar os nossos pesquisadores e alunos para que eles pudessem ter acesso facilitado e remoto de casa realmente para o portal de periódicos da CAPES e aí esse plano as 10 medidas que nós colocamos lá no início como eu falei com pouca informação com incertezas foi se desenvolvendo com um plano de convivência com a COVID-19 sabemos que temos que teremos que conviver ainda um tempo mas naquele momento no ano passado em agosto nós antes de agosto logo no início nós começamos a trabalhar num plano para convivência com a COVID-19 para o trabalho das bibliotecas em meio à pandemia de que forma que seria essa reabertura e contamos com o apoio de biomanguinhos dois especialistas de biomanguinhos o Michel Sucupir e a Bernardo Morales e com a equipe da gestão de acervos também com o especialista em conservação Marcelo Lima e a Mônica Garcia e toda a equipe que está aqui que vocês estão vendo dos bibliotecários e aí nós fizemos esse seminário esse webinar com um convidado europeu onde as bibliotecas já estavam abrindo para contar um pouquinho da experiência e discutimos com a comunidade científica esse plano de convivência com a covid-19 trazendo os nossos especialistas também para esse momento e aí 3 de agosto de 2020 publicamos o plano de convivência com a covid-19 da rede bibliotecas ali tem vários elementos várias informações para além de também sinalização para as bibliotecas gente como foi falado como que a gente ia encontrar e ter um apoio para responder uma pandemia sem acesso integrado às fontes de informação quando você vai fazer uma busca bibliográfica você tem várias fontes de informação várias bases para dar a gente tem aqui no Brasil o portal de periódicos da CAPES a gente tem na instituição os nossos catálogos as nossas plataformas as bases que assinamos o ARCA que é o nosso repositório institucional nós temos as fontes que assinamos também as bases de dados que são externas e que a gente tem acesso aqui via IP ou com login e senha então um outro trabalho foi reunir toda essa informação todas essas fontes de informação criando uma plataforma integrada COVID-19 quando a gente trabalha com a informação uma missão do bibliotecário é disseminar essa informação e dar acesso e a gente tem as leis de Ranganata e uma das leis fala exatamente da gente entregar a informação correta para aquele leitor para aquele usuário que precisa daquela informação então nós precisávamos organizar todas essas fontes numa única fonte e através do sistema de descoberta nós conseguimos fazer isso com uma coleção específica para a COVID e aí nós em março 17 de março a gente consegue lançar esse portal no portal Fiocruz essa plataforma março de 2020 e um mês depois ele começa com 3 mil publicações em março 17 de março mas em abril já está em 100 mil publicações e hoje a gente nem consegue mais contar que é muita publicação só para a COVID-19 mas a gente abriu essa plataforma e aí nós criamos a partir da plataforma da coleção de COVID nós abrimos e agora não é só mais para a COVID então qualquer área do conhecimento através da plataforma Amorisco é claro que o tema mais pesquisado ainda é a COVID-19 mas podem ser feitas buscas em várias bases de dados integrando portal CAPES catálogo da biblioteca coleção da vida de saúde as bases que assinamos o repositório institucional da Fiocruz e outras fontes de informação o Bernardo falou sobre isso como as editoras começaram a abrir então aqui tem algumas dessas informações das editoras que foram abrindo seus artigos colocando eles todos em acesso aberto infelizmente algumas já começaram a fechar já estão fechando esse acesso outras ainda mantém mas como que a gente viu a importância desse acesso aberto do acesso aberto para o enfrentamento da pandemia acho que isso é indiscutível e se é importante para a pandemia é importante para reduzir a mortalidade infantil é importante para as doenças negligenciadas é importante para conhecermos encontrarmos tratamento e cura para doenças raras enfim o acesso aberto no campo da saúde é fundamental para a nossa sociedade e mesmo com essa informação toda aberta mais uma vez a gente tem uma dificuldade de encontrar a informação que a gente precisa por conta da infodemia do grande volume de informação disponibilizada também e aí as bibliotecas da Fiocruz os bibliotecários da Fiocruz se reuniram para pensar estratégias e entregar uma informação mais chegada para os nossos pesquisadores mais trabalhada para os nossos pesquisadores criando estratégias de busca que é um trabalho que a gente faz nas bibliotecas de apoio aos pesquisadores fazendo busca bibliográfica mas como fazer isso de forma remota e atender a um alto volume de solicitações de busca bibliográfica dos nossos alunos e nossos pesquisadores então criamos um formulário onde os pesquisadores e alunos da Fiocruz falaram para a gente o que eles precisavam qual era o tipo de demanda de pesquisa que eles estavam precisando e como eles gostariam de receber essa informação e a partir disso nós começamos a trabalhar de forma colaborativa várias bibliotecas da Fiocruz se uniram e a gente começou a criar um boletim bíblico porém as competências eu falei do pilar lá da competência para trabalhar em várias áreas e uma delas é no campo do levantamento bibliográfico da estratégia de busca da revisão sistemática então como preparar os nossos bibliotecários também para isso porque muitos dos nossos bibliotecários eles atuavam na referência atendendo o usuário fazendo outro tipo de trabalho que não o levantamento bibliográfico especializado então nós montamos um curso rapidamente em junho de 2020 para fazer esse treinamento com os bibliotecários que queriam atuar nesse projeto do boletim BiblioCovid e depois desse treinamento nós criamos o boletim e essas estratégias de buscas que a gente constrói que elabora no âmbito do projeto elas são depositadas no repositório de estratégias de buscas da BVS da Bireme que é um projeto da Opas aqui está o Arca porque os nossos boletins estão todos aqui publicados arquivados disseminados através do nosso repositório institucional que amplia e dá visibilidade para essa produção científica e dá visibilidade para o nosso boletim esses são os participantes a rede de referencistas e os apoiadores desse projeto do boletim BiblioCovid de várias unidades da Fiocruz das unidades regionais e que estão atuando aí desde do início da pandemia mensalmente para que saia um novo boletim então vocês vão ver aqui alguns dos boletins que já foram publicados o primeiro ele aconteceu em agosto de 2020 e desde agosto de 2020 até agora mensalmente a gente vem publicando o último aqui que aparece é de julho mas a gente já tem desses últimos meses também publicados estão todos no nosso repositório institucional e aí esse boletim ele foi muito divulgado noticiado em várias associações de classe e a gente vê como que essa ferramenta dando mastigado não expliquei muito sobre o boletim mas a ideia do boletim é justamente criar uma estratégia de busca com os temas que os pesquisadores precisavam os alunos relacionados a covid então covid suicídio covid tratamentos várias temáticas que foram colocadas pelos nossos pesquisadores a estratégia era montada e nesse boletim a gente divulgava tanto a estratégia divulga ainda tanto a estratégia quanto os dez mais relevantes mas os outros artigos a gente coloca o link e o pesquisador pode acessar e encontrar todo o resultado da nossa busca através daquela estratégia de busca e ele pode pegar aquela estratégia de busca e replicar em outra fonte de informação e acrescentar outro tipo de termo que ele queira associar para fazer também uma nova busca então a ideia é o reuso dessa estratégia de busca em outros contextos também e esse boletim foi muito bem aceito pelo Conselho Nacional Secretário de Saúde divulgando o Conselho Federal de Enfermagem Associações de Classe e até o comunicado do Ministério das Comunicações é um comunicado interministerial e esse aqui que apareceu é uma comunicação institucional também do Governo Federal replicando o boletim aí nas várias plataformas deles e esse aqui é o catálogo Mourisco em texto completo o que a gente fez tudo que estava em nosso acervo tudo que a gente podia colocar em texto completo do nosso acervo foi colocado em texto completo na íntegra para os nossos pesquisadores e a gente criou essa coleção dentro do catálogo Mourisco que é o catálogo Mourisco em texto completo na biblioteca eles não podiam entrar e pegar o livro mas os livros que a gente podia colocar disponível a gente fez isso e esses livros foram colocados em texto completo para os nossos pesquisadores aqui foi o evento também que a gente fala de articulação e colaboração cooperação e competência que foi o último encontro esse é o 15º esse foi do ano passado mesmo em meio a pandemia nós não deixamos de ter esse encontro tanto o evento que a gente faz em março quanto esse encontro anual também para discutir as questões que tudo que nós estávamos trabalhando repensar o nosso trabalho e formular novas linhas de ação o programa de competências da rede eu falei estou falando muito de competências porque a gente leva muito a sério tanto a competência para os profissionais e os pesquisadores que atuam com a gente como a competência e informação dos nossos profissionais que atuam nas bibliotecas então a gente já tem uma disciplina há alguns anos e que aconteceu mesmo em pandemia que de busca gestão de referência e normalização dos textos acadêmicos em saúde para os trabalhadores que atuam no campo da saúde que fazem parte do curso de especialização em saúde do trabalho do ecologia humana da ENSP e também um módulo de acesso a informação científica e saúde do curso de especialização em informação científica e tecnológica em saúde do ICIT a gente criou um curso de gestão de dados de pesquisa em saúde para bibliotecários o professor Bernardo Gentier ele ressaltou a importância desse compartilhamento dos dados de pesquisa a gente sabe disso a gente viu isso com a pandemia como os dados são importantes a gente percebeu várias autoridades no mundo falando da importância da gente ter acesso aos dados da gente ter dados confiáveis como que a gente trabalha com esses dados então a gente precisa de organizar a gente precisa justamente fazer uma gestão adequada dos dados de pesquisa para isso e os bibliotecários eles precisam atuar nisso também que a gente trabalha com organização da informação que a gente precisa trabalhar com a gestão desses dados e aí teve um curso próprio para os nossos bibliotecários da Fiocruz que a gente vai falar também um pouquinho dele e vamos começar agora em março o curso de revisão sistemática mas foi um outro dentro desse programa de competências da rede um curso introdutório de acesso às fontes de informação para os bolsistas PIBIC e PIBIT que a gente vai iniciar agora já com em articulação com a VPEIC e diversas aulas e palestras sobre busca bibliográfica acesso às fontes de informação normalização da produção científica a gestão dos dados de pesquisa nos cursos de pós-graduação da Fiocruz e treinamentos específicos para os bibliotecários no sistema do nosso catálogo mourisco também aqui foram alguns workshops treinamentos e palestras que foram dadas no âmbito da coordenação da rede para a sociedade em várias áreas aí fora da Fiocruz e aqui o próximo que vai ser um é hoje que é esse aqui da direita que a Patricia Mendes vai estar nessa mesa falando um pouco sobre a importância da literatura e do livro em meio à pandemia e esse aqui vai ser sexta-feira de gestão de dados de pesquisa-fé que vai ser um workshop no âmbito do Enansib o Enansib é o principal evento da área de ciência da informação no Brasil que está acontecendo agora essa semana o evento do Enansib e a gente vai ter um workshop lá falando sobre a gestão de dados de pesquisa-fé na sexta-feira esse aqui foi o cartaz que a gente fez do evento do evento não do curso de gestão de dados de pesquisa principais conceitos e práticas começou em agosto o curso e finalizou em setembro e a gente viu um avanço no conhecimento dos nossos bibliotecários que participaram desse curso foi um curso que foi muito procurado com mais de 100 inscrições e a gente infelizmente não teve como dar conta de atender a todos a gente tinha um limite de vaga e aqui nesse curso a gente vê como que é importante como que a gente vai disponibilizar dados em saúde se a gente não sabe o que é dado de saúde se a gente não sabe o que é um repositório de dados como colocar num repositório de dados se a gente não sabe se a gente não tem como apoiar o nosso pesquisador nessa nesse momento que ele precisa um plano de gestão de dados foi uma ferramenta que foi requerida todos os fomentos em covid internacionais os principais fomentos estavam solicitando eles só davam um fomento para o pesquisador se ele apresentasse um plano de gestão de dados e não é só apresentar o plano de gestão de dados tem que apresentar um plano de gestão de dados correto respondendo de forma adequada aquelas questões e os nossos pesquisadores precisavam aprender fazer um plano de gestão de dados adequado e os bibliotecários foram fazer um curso esse curso para poder apoiar também os pesquisadores na elaboração de um plano de gestão de dados onde lá tem perguntas como metadados que o pesquisador não sabe mas o bibliotecário sabe bem o que é isso como falar dos metadados como colocar os metadados da pesquisa e várias outras questões como vocabulário controlado ontologias coisas que a gente pode apoiar o nosso pesquisador mas vocês veem aqui que as notas ficaram bem baixas isso aqui foi uma nota do conhecimento deles antes de começar o curso e muitos deles ao longo do curso perceberam que tinham dado uma nota acima do que era porque eles achavam que sabiam alguma coisa mas chegaram lá e perceberam que nem aquilo que eles achavam que era era e foi bem interessante essa discussão essa reflexão porque a gente vê depois a mudança desse desenho e as notas aumentando para mais de 7 e só a data paper que não foi o foco do nosso curso que ficou em 6.3 e o restante mais de 7 e todos colocando ali o ganho que tiveram durante um período curto do nosso curso que foi esse curso intensivinho de gestão de dados de pesquisa vários depoimentos dos bibliotecários a gente fez uma avaliação depois desse curso mas eu trouxe aqui do Manuel Barata da Fiocruz Paraná onde ele coloca que não vou ler tudo mas vou dizer só que ele no meu modo de ver o ponto alto do curso foi a abordagem teórica e prática conceitos teóricos me ajudaram a compreender e a mapear todo o processo já a prática me permitiu simular um ambiente de produção na gestão de dados de pesquisa dentro da minha realidade institucional e no final ele fala que por isso esse curso me motivou e instrumentalizou para que em parceria com o nosso setor de qualidade incluíssemos essa temática o nosso treinamento periódico setorial me voluntariando como agente multiplicador do conhecimento e a partir do curso o Manuel já tem atuado lá como um gestor ali apoiando a prática de gestão de dados dentro da unidade dele isso aqui é da Jaqueline da Fiocruz Brasília falando que é muito grata pelo curso que foi fundamental para a atuação dela como bibliotecária pesquisadora e Márcia Faria da UFRJ porque vários bibliotecários de fora da Fiocruz se inscreveram e a gente abriu algumas vagas para eles e a Márcia colocou que teve grande importância para ela enquanto profissional e a exaulação dinâmica as interativas e que articula teoria e prática a ideia foi essa articulação mas além da UFRJ a gente teve o USP Federal do Paraná muitas instituições que eu não vou lembrar agora aqui o nome esse aqui é do Mário da Escola Politécnica também falando que todos os temas agregaram novos conhecimentos que irão colaborar com as atividades profissionais especialmente na atuação dele do Núcleo de Ciência Aberta da Escola Politécnica o que superou a expectativa aqui tem umas fotinhos das nossas aulas dos nossos momentos lá de discussão sobre as temáticas esse vai começar tá gente é um curso de revisão sistemática já acabou a inscrição mas vai começar agora dia 3 de novembro semana que vem que foi uma uma necessidade que identificamos durante a pandemia como eu falei para vocês a gente fez aquele curso de para apoiar os referencistas no boletim no projeto do boletim Bíblia Covid mas a gente percebeu que existe uma necessidade de um curso mais profundo para falar sobre revisão sistemática modelos de estudo para eles entenderem mais profundamente sobre essas diferenças e aí a gente vai ter esse curso agora que vai começar dia 3 de novembro nós temos vários grupos de trabalho de modernização das bibliotecas que está atuando com a infraestrutura e serviços da política de indexação esses GTs vão se apresentar no dia 27 então cada um vai poder falar um pouquinho do seu trabalho do que tem feito no dia 27 a gente tem esse de normalização que está produzindo o nosso manual de normalização dos trabalhos acadêmicos e a gente tem o de acesso aberto e dados de pesquisa que também fez uma apresentação na conferência Luso Brasileira de um dos trabalhos sobre metadados e plataformas de pesquisa e que está atuando com dados de pesquisa com dados de pesquisa com covid em três hospitais então a rede junto com o Golfer Brasil Saúde dentro desse GT está atuando no projeto Vodan BR que é uma rede de dados para enfrentamento da pandemia é um projeto com a UFRJ Unirio e que está atuando com dados do banco de três hospitais que é o municipal São José o Gafreguinle e o Albert Einstein e a gente tem um GT de fluxo também porque nesse momento de pandemia a gente vê a importância da mudança dos fluxos então a gente está trabalhando também com as mudanças dos fluxos que a gente vai estar apresentando mais detalhadamente no dia 27 essa aqui foi a programação do papel do bibliotecário no enfrentamento da pandemia que foi um evento que a gente fez no dia do bibliotecário foi na semana do dia do bibliotecário dia 9 de março e nesse momento também a gente trouxe uma discussão importante com a Verônica da Bireme e a Deise da OPAS para falar um pouquinho sobre esse papel do profissional de informação em meio à pandemia e os bibliotecários também fizeram apresentações falando também sobre as suas bibliotecas e o enfrentamento da pandemia por cada biblioteca quais os trabalhos que estavam sendo realizados por cada biblioteca individualmente para o enfrentamento da pandemia também e a Semana Internacional do Acesso Aberto do ano passado onde a gente também colocou e teve esse momento de articulação com uma mesa que foi mediada pela Claudete trazendo também profissionais da Europa e falando também sobre a importância do acesso aberto e essa equidade que precisamos a equidade estrutural e inclusão como estamos trabalhando de forma online precisamos cada vez mais colocar disponibilizar os nossos serviços de forma online isso aqui é um outro projeto que é o sistema de ficha catalográfica online que vai estar disponibilizado com validação dos bibliotecários para que os nossos alunos e profissionais que precisem desse serviço possam fazê-lo de forma remota mas com validação do bibliotecário e as atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia eu convido quem ainda não assistiu um desses vídeos da série a acessarem o portal da Fiocruz porque aqui a gente apresenta quatro vídeos o vídeo 1 é o vídeo de abertura bibliotecas para que a gente está falando sobre letramento informacional para transformação social do planeta e a importância das bibliotecas nesse momento de pandemia o vídeo 2 faz um foco com o público infantil juvenil popularização da ciência e aí a gente tem as bibliotecas do Museu da Vida as bibliotecas a biblioteca do Politécnico a biblioteca do Fórum Itaboraí lá de Petrópolis falando sobre a questão da popularização da ciência e desse público infantil juvenil o vídeo 3 a gente fala sobre a formação de profissionais e pesquisadores e aí tem as bibliotecas que atuam com a área de pesquisa da Fiocruz Paraná o IFF e a Ensp falando sobre a importância das bibliotecas para esse público e o vídeo 4 que é o letramento informacional por meio lúdico onde a gente tem a biblioteca de Manguinhos falando também sobre o trabalho dela nesse momento nesse momento para falar de letramento informacional por meio lúdico e a Daniela Alessa do portal apresentando um projeto incrível da cápsula de Osvaldo que é um projeto maravilhoso que vocês precisam acessar lá no portal o vídeo completo dessa série aqui só para vocês para a gente matar a saudade das bibliotecas um pouquinho algumas fotos de alguma das nossas bibliotecas das bibliotecas da Fiocruz aqui é carinho dessas pessoas que a gente está com saudade de apertar que são alguns dos nossos bibliotecários que são eles que estão promovendo e fazendo esse evento aqui junto com as parcerias da VPEIC do SICT e do PPGIX e eu queria finalizar com uma frase da Judy que ela fala assim bibliotecas salvam vidas entregando o livro certo na hora certa para uma criança em necessidade e parafraseando a Judy eu quero dizer que os bibliotecários salvam vida entregando a informação correta seja dado seja artigo livro nota técnica no contexto correto para uma necessidade para uma sociedade em necessidade aqui é só para vocês saberem que a gente está nas redes sociais então podem nos seguir quem ainda não conhecia quem ainda não segue vai lá e se inscreve nos nossos canais obrigada e estamos aí à disposição para perguntas mais o Bernardo do que eu eu estou aqui também à disposição mas eu acredito que a gente pode aproveitar bastante o professor Bernardo aqui para ampliarmos essa discussão obrigada muito obrigado Viviane muito obrigado pela doutor Rintier foram ótimas as apresentações o doutor Rintier ainda contou algumas questões relevantes do processo de comunicação científica no contexto da emergência sanitária como o uso de rivalidades dos créditos pré-aprentes modernização dos processos de revisão portares necessidade de compartilhamento dos dados de pesquisa e produtibilidade da pesquisa e algumas questões relacionadas à intimidade de pesquisa a Viviane dialogou um pouco muito com a apresentação do doutor Rintier e apresentou já algumas soluções informacionais que as bibliotecas das procuras ofereceram no contexto da pandemia do Covid-19 como desenvolvimento de infraestrutura desenvolvimento de informação de competências e de pesquisa teve várias perguntas eu vou selecionar algumas e também tem algumas perguntas tanto para o doutor Rintier quanto para a Viviane algumas no contexto da pandemia do Covid-19 aumentou o interesse público pela ciência que foi acompanhado por ações de jornalístico científico no compartilhamento pelas mídias sociais WhatsApp Facebook Telegram esse discurso que a ciência não é neutra que há interesses políticos e econômicos foi cooptado por algumas partes da sociedade desde de mar a ciência e algumas pesquisas publicadas ainda em pré-print foram amplamente divulgadas algumas delas com resultados controversos e foram assumidas como verdadeiras pela população médicos e políticos aí a pergunta é para o doutor Rintier você aponta alguns caminhos para melhorar a comunicação e a divulgação da sociedade tanto para a sociedade quanto para a mídia e teve uma pergunta da Jaqueline Ferreira de Souza que ela pergunta que ela diz nós sabemos que existem pesquisas encomendadas ou denunciosas você acha que com a abertura de dados vai ser possível inibir essas práticas vamos confiar que um determinado tratamento ou remédio eficaz de fato ou apenas uma forma da indústria para a farmacêutica lucrar certamente na verdade são muitas perguntas na pergunta que você fez em termos do conflito de interesses e o fato de que as pessoas talvez estejam interessadas em certas teorias e em vez de outras certamente é verdade que houve diversos exemplos incluindo retiradas muito famosas de papers em publicações muito prestigiosas como o Lancet ou o New England e essa retirada essa retratação foi ligada a problemas de conflito de interesse ou pelo menos um dos autores então é uma boa coisa vermos que agora para a maior parte dos papers é uma parte das publicações e ou as plataformas abertas como Meta Archive e Bio Archive por exemplo é importante mencionar o potencial conflito de interesses entretanto a possibilidade de haver um conflito de interesse não significa que você tenha um conflito de interesses é só uma possibilidade é uma suspeita de que possa haver e é uma boa coisa que isso seja mencionado porque existe clareza e transparência ou seja isso é positivo mas não temos certeza se não existe pressão por trás dos bastidores por parte dos autores no sentido de chegar a certas conclusões direcionar um pouco essas conclusões pessoalmente eu me envolvi muito nisso porque por ser virologista eu me envolvi muito de perto em analisar o que aconteceu durante a pandemia o que está acontecendo e houve um número enorme de artigos e eu sempre fiquei muito impressionado com o fato de que se você lê o título se você lê o abstract ou se você lê as conclusões com muita frequência elas são contraditórias em relação ao paper em si a metodologia dos resultados se você olhar os resultados você pode chegar a uma conclusão diferente da conclusão a que os autores chegaram por exemplo então isso é muito estranho e para o público em geral claro que é muito difícil entender que as pessoas não cheguem a um acordo uma conclusão única com bases científicas as atitudes podem ser completamente diferentes se você coletar todos os papers mencionando a carga viral por exemplo que uma pessoa vacinada consegue emitir e transmitir para outras pessoas ela é igual a carga viral que uma pessoa não vacinada e infectada está transmitindo ou seja você pode se deparar com um número de papers que dizem isso igual ao número de papers que dizem que não que a carga viral é muito menor nas pessoas vacinadas e ainda alguns papers que dizem que a carga viral é mais alta entre as pessoas vacinadas enfim a verdade é desconhecida e é muito cedo ainda é muito precoce ainda nas nossas observações e verificações e na produção de pesquisa para nós chegarmos a conclusões isso é algo que é terrivelmente perturbador para o público a maior parte das pessoas simplesmente não entendem e elas dizem tá por que vocês não conseguem se reunir simplesmente e chegar a uma conclusão em relação ao assunto e não é exatamente assim como a ciência funciona ou como está funcionando e nós tentamos ao máximo possível se você me perguntar então qual é a receita para evitar esse problema é claro que eu não tenho mas acho que a discussão científica que não está muito presente porque se você não tem a mesma opinião que a pessoa que é politicamente correta então você é considerado totalmente incorreto totalmente errado é considerado um como é que eu vou dizer um antivacina ou até um provírus algo assim e nós vemos a mesma coisa acontecer com a questão do aquecimento global no aquecimento global os cientistas não chegam todos a um acordo da mesma conclusão e o aquecimento global e a pandemia perturbam o público que não entendem porque é que os cientistas não se reúnem e não chegam a uma conclusão clara e definitiva eu não sei como fazer como nós poderíamos fazer isso a única coisa que eu encorajo que eu incentivo é a discussão são os debates entre os cientistas sem sem ideias preconcebidas mas é muito difícil obviamente e também porque nós temos coisas muito importantes em jogo incluindo questões financeiras a indústria de vacinas é pelo menos tão poderosa quanto a indústria de publicações ou a indústria tabagista então é muito complicado Obrigado tem mais algumas perguntas aqui do chat relacionadas ao pré-print a preocupação em relação ao pré-print a Angelina Silva perguntou se o senhor considera que o novo modelo de revisão por páreos aberto pode colaborar também com a diminuição de artigos retratáveis e a Mariana Luchez do Kese perguntou como o número de aumentos de publicações nesse período de pandemia associada à revisão por páreos acredita-se ter sido influência na avaliação mais criteriosa desses artigos médicos nesse período mesmo quando adotada pré-print então essa revisão por páreos esse problema é uma questão muito complicada porque uma vez mais não se trata uma coisa de 8 ou 80 existem coisas excelentes que tem a ver com a revisão por páreos e coisas muito negativas também o problema da integridade do par que tem acesso ao seu paper é um problema muito crucial se o revisor for honesto ele ou ela vai analisar o paper vai oferecer um aconselhamento vai assinalar alguns problemas e será muito útil para o autor mas às vezes o paper vai ser rejeitado com uma apreciação extremamente rápida da parte do revisor e aí depois ou simplesmente com um pedido para que você trabalhe muito mais antes que possa ser aceito como publicação e enquanto você estiver acrescentando essas coisas toda essa análise adicional você vai se deparar com o fato de que os seus resultados observações já estão sendo publicados por outra pessoa e isso já aconteceu tantas vezes com tantas pessoas que realmente houve muita falta de confiança com relação a esse processo de revisão por pares mas ao mesmo tempo você quer que esses pares sejam realmente pares e realmente se funciona bem ótimo é uma excelente garantia de que pessoas competentes analisaram o seu trabalho e que considerem que esteja pronto para publicação mas a coisa importante interessante as pré-publicações o que significa uma publicação antes dessa revisão pelos seus pares essa pré-publicação principalmente para algumas plataformas com a crise do Covid-19 grande parte das editores como eu mencionei na minha palestra decidiram simplesmente abrir totalmente com relação com tudo que tivesse a ver com o coronavírus e de fato isso também representa um problema porque se você quiser trabalhar com o coronavírus você deveria também analisar artigos que estejam falando sobre outra coisa que não seja o coronavírus ou talvez você tenha que analisar o vírus em fluências para poder então fazer uma comparação e assim por diante então abrir apenas o coronavírus foi uma coisa muito limitada mas melhor do que nada então isso até aí tudo bem mas o conceito de não que não de algo que não tem que tenha sido publicado sem ter sido realizado por pares foi uma coisa bastante nova para muitas editoras um dos casos muito famosos que foi a retratação de um artigo da Lancet em setembro ou agosto do ano passado e foi a respeito da hidrofloroquina e esse tipo de medicação precoce o paper que foi retratado tinha sido revisado e tinha sido publicado de forma muito rápido mas tinha sido revisado e o que que causou a retratação foi o fato de que ao ser publicado ficou aberto para todo mundo e todos os especialistas no mundo inteiro e as pessoas assim as falhas do artigo ficaram muito claras para todo mundo porque ficou aberto e foi uma coisa que não foi detectado pelos revisores clássicos talvez porque estivessem sob pressão por uma questão de velocidade de qualquer maneira eles não perceberam mas o público o mundo inteiro pôde ver porque simplesmente estava aberto para o mundo então esse acesso aberto para todos é uma verdadeira ameaça para alguém que está forjando os resultados então qualquer pessoa que fale que não tenha que tenha uma integridade científica defeituosa estará se arriscando muito mais ao abrir totalmente a sua publicação e ser totalmente transparente do que simplesmente se ele for apenas revisado por uma ou duas pessoas que têm a mesma opinião que ele então eu acho que esse exemplo foi realmente muito ilustrativo do fato de que essa revisão aberta possa realmente ser uma coisa muito positiva mas é claro também que existem riscos no que tange em relação a qualquer prática eu mencionei na minha palestra que claro que se ninguém for ler o artigo e o artigo for falso vai ficar por isso mesmo e talvez alguém vai ler daqui a cinco anos e nem vai perceber que deveria ter sido retratado mas é a razão também porque se um paper sofrer uma retratação tem que permanecer visível e tem que receber esse rótulo de que foi retratado é o que a maior parte das pessoas está fazendo agora mas é claro que a maior parte das editoras mas não existe é claro que uma é sempre muito mais difícil do que você imagina desculpa gente que estava na tradução normal sem tradução temos outras perguntas aqui do doutor mas não podemos fazer infelizmente tem uma pergunta para a doutora Viviane da Patrícia Leite que doutor também pode responder na sua opinião quais foram os principais desafios para o avanço da abertura para o avanço da ciência aberta durante a pandemia do coronavírus e quais os desafios que ainda poderão ser enfrentados pós pandemia bem foram vários desafios né eu eu acredito que um dos principais foi que a gente não se preparou com ferramentas que a gente já tinha porque a gente tem ferramentas né tem um conhecimento que a gente ainda precisa se debruçar por isso que eu acho que um dos desafios é mais pesquisa sobre o tema e aí eu vou explicar porquê mas tem um conhecimento e tem ferramentas que já estão dadas e que a gente já poderia estar utilizando como o acesso aberto né que a gente tem a declaração de Budapeste de 2002 mas que já tem tecnologia para isso antes de 2002 então nós já poderíamos estar num movimento com repositórios com a produção científica em acesso aberto é muito mais disseminado do que estávamos anteriormente antes da pandemia e abrimos momentaneamente esperamos que isso seja um movimento que não se fecha apesar da gente já ter visto a gente já viu que já voltaram muitos editores já voltaram a se fechar a gente sabe que existe um custo e tem um modelo de negócio também ali por trás mas qual a solução nós precisamos discutir isso abertamente precisamos encontrar uma solução que de fato apoie uma permanência uma abertura dessa ciência que nasceu aberta e foi se fechando ao longo do tempo então acho que um desafio é a gente implementar o que a gente já tem de conhecimento da ciência aberta do movimento do acesso aberto a abertura de dados o compartilhamento de dados de pesquisa junto com a publicação termos uma cultura desse compartilhamento de dados e para isso eu acho que o desafio é infraestrutura tecnológica agora por exemplo com o covid-19 com os pacientes nós estamos criando essa infraestrutura a gente está desenvolvendo essa infraestrutura internacional com vários países para apoiar esse intercâmbio essa interoperabilidade de dados porque aquilo também o como se abre não adianta colocar um conjunto de dados lá sem contexto sem interoperabilidade sem estar alinhado aos princípios que vai ter um baixo reuso que não vai apoiar a transparência científica enfim então esse dever de casa que a gente já tem de conhecimento eu acho que é um desafio a gente aplicar mas o que a gente precisa ter infraestrutura e competência então um pouquinho do que a gente fez com os bibliotecários de gestão a gente vai ter um outro curso desse já perguntaram ali sobre novas turmas que vão abrir a gente vai ter um outro curso desse mas não vai ser focado para bibliotecário a gente vai abrir para enfermeiros então vai ser junto com o programa de pós-graduação em enfermagem da Unirio que vai acontecer no início de 2021 essa nova turma do curso de gestão de dados então a gente precisa realmente trazer essa competência em gestão de dados para os pesquisadores para os profissionais por domínio não é como um artigo científico a gente tem umas diferenças dos subdomínios quando a gente fala de dado de pesquisa então acho que os desafios são esses aqueles três pilares que eu coloquei infraestrutura competência e pesquisa mais pesquisa sobre o tema mais discussão sobre o tema mais reflexão sobre o tema para encontrar soluções comuns é isso Bernardo pode me complementar se quiser e Vinícius deixa mais uma pergunta para ele pelo menos mais uma doutor você tem alguma consideração quais são os principais desafios quais foram os principais desafios para o avanço da ciência aberta durante a pandemia do coronavírus e quais são os desafios que serão enfrentados pós-pandemia sim sim de fato o principal desafio que estamos enfrentando e aliás estamos na pandemia é que o desafio eu já mencionei grandes partes dos desafios e o quão confiável seriam as pré-publicações as pré-impressões e como é que nós podemos lidar com isso e também temos que elaborar ferramentas mais fáceis para poder garantir que rapidamente poderemos verificar as coisas o desafio também é garantir também que os dados possam estar disponíveis e que os métodos também possam ser claramente explicados e os códigos também possam estar à disposição e nos sistemas de informática utilizados para poder tratar dados deveríamos garantir então e recomendar que as pessoas que o usem as mesmas ferramentas para que as coisas possam ser reproduzidas claro que isso se deve a aspectos experimentais ou observacionais principalmente a observação clínica temos que confiar nas pessoas que estão publicando os dados não podemos ir além é muito difícil de reproduzir isso porque são apenas dados de observação agora para o futuro na minha opinião o desafio é poder conseguir uma ciência aberta em todos os aspectos com todos os pilares que não esteja apenas de acesso aberto mas também de fonte aberta dados abertos é educação aberta e principalmente é uma ciência voltada para a cidadania para os cidadãos e tudo isso é muito importante e eu acredito por ter lutado durante mais de 20 anos por isso eu realmente estou ansioso por ver a ciência aberta realmente se assentando mas existe uma dificuldade muito importante que eu já mencionei durante a minha palestra e é o fato de que jamais seremos capazes de alcançar uma paisagem de ciência aberta internacional se nós não mudarmos a maneira como os nossos pesquisadores estão sendo avaliados os pesquisadores frequentemente são avaliados são avaliados para serem contratados são avaliados para promoções para poder conseguir uma assistência pessoal para os alunos para as pessoas para conseguir um espaço dinheiro financiamento bolsas enfim tudo está sendo sempre controlado é verificado avaliado em muitos lugares no mundo inteiro as maneiras as pessoas são julgadas de acordo com o impacto dos seus papers e as pessoas não podem ser resumidas por números elas deveriam ser julgadas avaliadas de acordo com a sua capacidade de pesquisar e de ser capaz de pesquisar de forma colaborativa e também em termos de supervisionar de serem supervisores de outras dos seus alunos então é preciso mudar a cabeça nesse sentido a avaliação deveria ser baseada em critérios que não não sejam quantitativos mas qualitativos mais discurso do que número a métrica da qualidade científica é por definição impossível de ser mensurada é uma ilusão então julgar as pessoas avaliar e determinar carreiras das pessoas baseado em números que não são realistas é uma coisa que claramente não tem como ser provada então deveríamos sempre lembrar que a nova geração está esperando de nós ter direções diretrizes bastante claras e eles vão se adequar ao que nós estamos propondo se o modelo for publicar o quanto possível o máximo possível em publicações que sejam reconhecidas vão acabar fazendo isso se nós dissermos que serão avaliados baseados em quão bem se adequam à ciência aberta eles o farão intuitivamente já são a favor mas existe uma certa relutância porque não existe um direcionamento básico em relação a isso e não estão sendo avaliados com base nisso então nós temos que fazer isso a partir de agora para mim isso seria a questão primordial muito obrigado doutor na verdade a pergunta a próxima pergunta seria um pouco relacionada a isso se você puder fazer uma fala breve sobre as taxas de processamento de artigo nos últimos anos a gente tem visto um movimento de mudança no modelo de negócio dos periódicos principalmente dos periódicos estrangeiros que passaram a cobrar a taxa de processamento de artigo ao invés de cobrar assinatura dos periódicos nesse sentido o pagamento recai para os autores e no Brasil hoje a gente não tem uma diretriz clara para o lançamento da publicação desses artigos e o nosso sistema de avaliação privilegia a publicação desses periódicos publicados por editoras comerciais você acha que essas iniciativas podem aumentar a desigualdade científica entre os países de alta média renda e os países de baixa renda é um problema conhecido e eu sempre fui a favor do acesso aberto o meu conceito de acesso aberto é que o acesso seja livre para leitores e que também não haja cobrança de taxas para autores toda a ideia daquilo que nós chamamos muitos anos atrás de o padrão ouro do acesso aberto foi pervertido pelos editores e agora o que eles terminaram tendo sucesso em chamar de padrão ouro do acesso aberto é um sistema em que se você paga como leitor você pode ter seu trabalho publicado e ter acesso imediato o que na minha opinião é muito diferente do padrão ouro do acesso aberto é um acesso aberto pago o que é muito diferente e é claro que eu entendo que eles tentam manter esse modelo de negócio porque é um modelo de negócios muito lucrativo lucram quantias imensas com base no fato de que não é diretamente um autor que paga é a universidade e eu fui reitor da minha universidade e eu consegui dar suporte a um repositório institucional isso em 2007 e tornou-se obrigatório que os pesquisadores da minha universidade eles passaram a ser obrigados a colocar toda a produção científica deles no repositório não havia escolha claro que sim eles tinham a opção tinham a opção de não fazer isso mas quando nós examinávamos o currículo deles o CV nós descartávamos nada perdão descartávamos tudo que não estivesse no repositório claro que isso foi muito radical na época mas as pessoas passaram a entender muito rapidamente que essa era uma decisão clara que elas teriam vantagens que teriam muito mais leitores uma base muito maior e mais imediata de leitores e também isso protegeria as pessoas de qualquer problema que estivessem com os editores e isso então se tornou amplamente disseminado no mundo todo e os editores então mudaram o sistema para que pudessem obter os recursos financeiros dos autores diretamente claro que para equilibrar essa questão eles precisavam pedir altas quantias para uma publicação e muitas pessoas não conseguiam pagar por isso e o que é interessante é que agora ficou muito mais claro para os autores qual era o problema com as editoras comerciais e é claro que nós precisávamos de outra opção e essa outra opção foi ter a possibilidade de ter plataformas de publicação que não fossem comerciais então nós pedimos pelo suporte do sistema público para as publicações porque na publicação nós temos elas são também compostas por pesquisas que são financiadas por recursos públicos na verdade a grande maioria e tudo isso então é e deve permanecer público e nós precisamos das plataformas e você manter uma plataforma requer recursos financeiros então temos a possibilidade de sim temos o verdadeiro padrão ouro do acesso aberto e tivemos que cunhar um novo termo nós chamamos de padrão diamante do acesso aberto é quando ninguém paga nem para acessar nem para publicar porém existe um custo e esse custo pode ser coberto pelos autores contanto que seja razoável e contanto que cubra o custo e não gere lucro equivalente ao lucro anterior que era gerado então acho que sim as ferramentas existem é factível publicar com recursos bem baixos nas plataformas e a dificuldade que nós enfrentamos é garantir que exista um controle de qualidade e que as pessoas esperam isso quando você ler um artigo você precisa garantir que ele seja minimamente confiável então vai permanecer sendo uma dificuldade porém eu acho que nós estamos na direção correta e que publicações como os meta arquivos os arquivos que vem de arquivos de 25 anos de idade os bio archives med archives para químicos tudo isso está caminhando em uma boa direção nós só temos que esperar que eles não sejam adquiridos por milhões de dólares por alguma editora extremamente rica que sequestre todo o processo como já aconteceu muitas vezes mas no momento existem essas possibilidades e eu também acho que é muito importante incentivarmos isso mas também sei que na América do Sul há iniciativas muito poderosas nesse sentido também então essa é uma boa forma de progredir em direção à ciência aberta outra questão em relação à ciência aberta é que você luta pela ciência aberta e tem muitas razões adicionais que vão além da defesa do acesso aberto o acesso aberto é necessário para a ciência aberta mas a ciência aberta é muito mais ampla e envolve muitas outras coisas que em termos de moral em termos de ética são muito mais poderosas do que apenas acesso à informação e ajuda e quando eu falo sobre o acesso aberto eu sempre coloco na perspectiva da ciência aberta porque é aí que faz sentido obrigado foi uma manhã muito produtiva foi uma ótima apresentação do doutor Bernardo Retira doutora a gente agradece a participação de todos os colegas de trabalho bibliotecários da Pio Cruz os bibliotecários de outras instituições alunos pesquisadores e o vídeo vai estar disponível no YouTube da Vida e Saúde distribuidora Viviane pode falar também agradecer imensamente doutor Bernardo Rentier que é aqui o palestrante da manhã e que há muito tempo a gente já queria trazê-lo para essa discussão sobre o tema e eu não posso deixar de convidar todos a continuarem com a gente durante a semana estarem conosco amanhã a gente vai ter um evento que vai continuar essa discussão aí que o Bernardo trouxe que a pergunta foi colocada sobre os AP6 as taxas de processamento de artigo essa discussão continua amanhã com uma mesa redonda com a Alicia da Unicamp o Ernest lá da Universidade de Barcelona e a Rosário Salazar da Universidade do México e com a mediação da professora Cícera do PPGICS um tema muito atual importante para a gente e a gente tem ainda a continuação durante a semana na sexta-feira a gente também tem um evento que é o lançamento do Fio Libras falando dessa acessibilidade então essa abertura tem que ser para todos então é importante que vocês estejam também acessando a Vídeo Saúde os canais para acompanharem esse evento e depois de amanhã a gente tem um evento mas é fechado para todos os bibliotecários da rede então também todos estão convidados a estarem com a gente para a gente poder conversar um pouquinho mais e falar dos nossos GTs mas eu quero agradecer imensamente a todas as perguntas tá Marcos eu sei que foram muitas ali se depois a gente tiver o contato de alguém a gente pode responder por escrito mandar um e-mail e também se quiserem me mandar um e-mail podem mandar e agradecer principalmente o professor Bernardo Rentier pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente nessa manhã que foi muito muito produtivo e eu acho que muito rica para a nossa comunidade né obrigada e Marcos excelente mediação muito obrigada obrigado a vocês gente muito obrigado obrigada obrigada a Vídeo Saúde a Escol a todos que estão aqui a equipe da coordenação da rede Giovanna Patrícia tá tudo indo em bastidores Cheyenne Letícia muito obrigada também pelo apoio Isabela um abraço gente tchau tchau